A gente está falando dos nossos estúdios da Record News em Vitória e você sabe, aqui o Espírito Santo aparece. Então, vamos conferir agora os destaques do Esporte Record News dessa quarta-feira. Um time de vôlei que começou como uma brincadeira há mais de 20 anos, que hoje se profissionalizou e já disputa torneios fora do estado. Na bagagem, histórias de amizade, companheirismo e superação. No futebol, a equipe do Estrela inicia seus preparativos para o Campeonato Capixaba da primeira divisão do próximo ano. E mais uma vez conosco e por dentro de tudo o que acontece no mundo esportivo, o nosso editor de esportes e o seu destaque, Flávio Simões. Neste sábado acontece a 14ª edição do HCC, Raider Capixaba Combat. O evento vai ser no Álvares Cabral em Vitória. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, vamos receber no programa de hoje o vice-presidente do HCC, Fábio Prata. E você fica ligado porque o Esporte Record News de hoje está entrando no ar agora. Muito boa tarde, pessoal. No ar o Esporte Record News dessa quarta-feira. Lembrando a todos, se vocês quiserem assistir o programa pela internet, é só acessar o portal simnoticias.com.br barra recordnews.es e toda a nossa programação vai estar ao vivo, 24 horas no ar, de qualquer lugar do mundo. Tudo isso ao alcance de um clique. Ele é nosso parceiro, curte procurar vídeos engraçados na internet, traz para nós todos os dias e começa o programa de hoje, Jogando por Música, Marcelo Ribeiro. Vem chegando o verão, o calor no coração, essa magia colorida, são coisas da vida. Beleza, hein, Marcelo? Pessoal, agora a gente vai conhecer a história do Kiko. Ele é cafeicultor premiado no Alto Caparaó e agora ele vai mostrar que tem outra habilidade, além de cuidar da lavoura. Correr! Ele vai realizar o sonho de disputar ação silvestre. Em Forquilho do Rio, localidade de Dores do Rio Preto, vivem a família de Ademir Abreu de Lacerda, o Kiko, e do pai dele, o Sr. Onofre Lacerda. Aqui, eles cultivam o grão do Arábica, espécie de café que se desenvolve principalmente em clima frio. O patriarca da família e o filho vivem da lida do café e já ganharam até um prêmio nacional reconhecido pela BIC, Associação Brasileira da Indústria e Comércio de Café. Agora que a panha do café chegou ao fim e que os grãos estão sendo selecionados e ensacados, Kiko tem tempo para se empenhar a outra atividade e realizar um sonho antigo. Quando termina a lida na estufa, Kiko troca de roupa, começa o aquecimento porque tem outro compromisso a cumprir, que é correr pelas ruas da localidade de Forquilha do Rio. Sempre acompanhado pelo Cão Fiel, são 15 quilômetros de percurso todos os dias para Kiko não fazer feio em São Paulo durante a corrida internacionalmente conhecida e que está em sua edição de número 86. Desde meus 20 anos eu já tinha essa ideia de participar, mas as coisas nunca se encaixavam, agora chegou essa oportunidade aí e eu vou agarrar ela e quero estar aí participando e fazendo bonito lá. É um grande sonho que eu tenho de correr a São Silvestre, então por isso eu preciso me dedicar para que eu possa me sair bem lá no dia 31. Já sou campeão do café e vamos ser de novo e ele da São Silvestre. Deus que venha. E aí E aí E aí E aí E aí A gente tem uma profissão, quando se tem uma veia para o esporte, Flávio Simões, acaba falando mais alto, não é isso, parceiro? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde PR, boa tarde a todos. Parabéns ao Kiko aí pela força de vontade de trabalhar duro lá na lavoura de café e depois de ainda treinar para disputar a São Silvestre. Vou te dizer, Kiko, só para não perder a brincadeira, com a camisa do Vasco você tem uma grande chance de chegar em segunda. É verdade, pode perder a brincadeira. Até porque eu também torço para o Vasco, a gente torce muito pelo Kiko. Participar de uma São Silvestre é um sonho de muita gente que pratica o atletismo, a corrida de rua, mesmo que não seja para brigar pelas primeiras posições, que a gente sabe que é muito difícil. Segundo estaria bom para ele, estaria ótimo. Estaria ótimo. E Vascaíno não desiste nunca. Não desiste nunca, mas participar de uma São Silvestre para quem corre é uma competição importante. Super legal mesmo. Gente, está na hora da gente falar de futebol. A equipe do Estrela inicia seus preparativos para o Campeonato Capixaba da primeira divisão no próximo ano. Roda aí. Na sala onde a trajetória do time representante Cachoeiro no futebol profissional do estado é exposta, troféus até existem, mas falta um. O de campeão Capixaba. O reparo na grama dá sinais que o tempo dos preparativos para a competição se aproxima para um grupo que começa a ser formado. Nós iremos trabalhar no total de 24 jogadores, então esperamos aí que a gente possa fazer um bom elenco, possa fazer uma boa competição e que o Estrela possa sair daquela situação de nunca ter sido campeão Capixaba. Nós vamos para essa competição com um elenco bom, um elenco forte e vamos aí em briga do nosso objetivo que seria ser campeão Capixaba. A expectativa é de que a experiência e juventude entrem em campo. Tornarão a vestir a camisa do Estrela, o zagueiro Ney, o meio atacante Rincon e o atacante Renan. Já em relação ao técnico, é um velho conhecido a torcida. Ele foi vice-campeão pela equipe de Cachoeiro no estadual de 2005 e também possui experiência internacional. Foi técnico do Iaitachu no Japão. De todo o elenco programado para a temporada, nove jogadores já estão na cidade. Mudanças no estádio do Sumaré já estão sendo providenciadas. Já quanto à pré-temporada, esta já começou. A preparação inicial será feita em Marataízes. Iremos ficar até o dia 15 de dezembro trabalhando, então esperamos que a gente possa ter essa base boa para que na competição a gente possa ter uma equipe que não tenha contusão, que esteja bem condicionada e a parte técnica, a gente possa fazer os trabalhos aqui no Sumaré para que a gente possa começar a competição já com dois jogos em casa, se tudo correr bem, com duas boas vitórias. E a exemplo de outros clubes aqui do estado, o Estrela, que já foi vice-campeão estadual, Flávio Simões. Antecipa a sua preparação para o Capixabão 2014, isso é bom sinal, né parceiro? Bom sinal, o Estrela está fazendo certo, né? Foi muito triste para a gente ouvir recentemente uma declaração do presidente do Estrela dizendo que o Estrela poderia não disputar o campeonato capixaba de futebol. O Estrela tem uma tradição muito grande no futebol do estado do Espírito Santo, tem uma praça esportiva maravilhosa, um gramado que a gente viu aí que está sendo bem cuidado, um campo com acomodação para a sua torcida, com cabines de imprensa adequados para se fazer um bom trabalho. Enfim, o Estrela tinha que disputar essa competição. E agora está fazendo a coisa certa, contratou um técnico que tem de certa forma uma identidade com o clube, que foi o técnico que até hoje conseguiu levar o Estrela ao patamar mais alto no campeonato estadual de futebol, vice-campeão em 2005. E agora, com a apresentação dos atletas, parte para a pré-temporada, lá mesmo, próximo, em Marataízes, no litoral. Mas, enfim, vai sair do ambiente de jogo para fazer um trabalho de pré-temporada, o que também é muito importante. Agora faltam os amistosos para a equipe começar a pegar ritmo e aí sim entrar na competição, no campeonato capixaba de 2014 com o pé direito. Vamos torcer, não pelo Estrela, mas pelo campeonato, que o Estrela, a desportiva, o Vitória, times que já apresentaram o elenco consigam fazer uma boa campanha e que a gente tenha um bom campeonato no ano que vem. E que eles façam uma boa preparação também, tanto o Rio Branco, o Vitória, que anunciaram seus elencos agora, que antecipem suas preparações para que a gente tenha um campeonato de 2014 muito forte. Campeão também, meu caro Marcelo Ribeiro. É você, parceiro. Pois é, eu já estou aqui preparando. Aqueles vídeos que a gente gosta? Exatamente isso. Então, o que vai rolar para nós? Vamos pedalar, velho. Vamos pedalar. Vamos lá. Primeira pedalada, bonita pra caramba. Poxa, eu quero uma dessa, Marcelo. Que bike é essa, hein? Onde é que vem? Isso aí, bicho. Olha só. Olha a onda cheia de luz. Quando você encomendar, você encomenda duas, Marcelo? Olha lá, vou encomendar duas. É, eu já tenho uma família também, por acaso. Tô ligado. Bom, pelo menos ninguém atropela o cara à noite, né? Que maneiro, cara. Não sei, não sei, não. A controvérsia. E o cara é fera, hein? Ele pode pedalar no escuro, né, Marcelo? Exatamente. Não tem problema. O cara realmente é o cara. Bacana, hein? Muito legal. Olha lá. Isso é bateria, né, Marcelo? A bateriazinha que fica escondendo para acender as multiluses. É, principalmente LED também, que não consome muito. Consome pouco. Não tem problema. LED é uma vantagem em relação às lâmpadas convencionais. Queridão, quando você for encomendar na internet, encomenda duas. Deixa comigo. Beleza. Gente, vamos para o rápido intervalo. A gente volta já já com muito mais esporte. É rapidinho e você não sai daí. A gente volta já com muito mais esporte. 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 A gente volta já com muito mais esporte.